Bom dia, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, em Doha também, tá aqui uns 200 graus de temperatura E hoje eu vou fazer um passeio diferente, hoje eu vou andar de metrô, olha aqui a estação de metrô na nossa frente Vocês vão ver como é o metrô em Doha, super moderno, serve pra todo lugar, vamos lá Olha aqui, encontrei aqui, meu amigo Ney, tudo bom Ney, como é que está, como está com a Tata, está gostando? Legal também, um abração, viaja comigo, hein Está todo o metrô aqui, olha aqui, estou na linha verde, está vendo, estou indo para a National Library E são vários vagões, olha Tem três tipos de vagões, tem o vagão familiar, tem o vagão standard, que é a que eu estou E tem o vagão gold, que é o VIP E cada um tem um preço diferente de passagem, eu explico tudo isso no vídeo do Viajo Comigo Pra você saber como pegar o metrô aqui em Doha Aqui faz tanto calor, tanto calor, que às vezes os funcionários aqui derretem Aqui tem um trabalhando, e aqui ó, tem lugares onde eles já derreteram Esses dois aqui já derreteram, ficou só a roupa deles, né Aquele ali está a caminho Esse aqui é o prédio da Livraria Nacional, na Cidade da Educação Cidade da Educação, esse complexo aqui, lindíssimo Repleto de universidades, tem hospital, tem instituições E obviamente tem a Livraria Nacional, que é esse prédio super moderno Construído todo com as paredes em vidros convexos Pra aproveitar a luz do sol e usar a luz natural Vamos entrar lá pra conhecer como é esse prédio por dentro Uma coisa importante aqui no Catar Toda vez que você for entrar num prédio público, ou num museu, ou mesmo num hotel Eles vão pedir pra você o Eteras Que é um aplicativo que mostra que você está vacinado E você não tem Covid, logicamente Isso é muito importante pro controle dessa doença, da pandemia Outra coisa importante é que eu estou viajando agora com apoio do seguro da GTA E o seguro da GTA tem uma ótima notícia Pra quem é vacinado, eles estão dando 40% de desconto nos opcionais Que é a cobertura de Covid, que é a cobertura de cancelamento Então se você tiver o seguro da GTA, você está coberto não só contra qualquer problema que você tem Como também vai pagar mesmo se você é vacinado Então quando você for comprar um seguro viagem, peça pra sua agência Comprar, pedir o seguro da GTA Porque você só vai ter vantagem Legal né? Olha que espetáculo essa biblioteca Ela foi construída com esses vidros convexos aqui ó Pra poder aproveitar a iluminação solar Então você não usa luz artificial aqui dentro durante o dia Só à noite E aqui é uma das maiores coleções de livros muçulmanos do mundo árabe Dá uma olhada nisso aqui É impressionante o tamanho A organização E a beleza desse lugar Então mesmo que você não entenda nada de árabe como eu Vale a pena você vir aqui só pra ver esse exemplo de arquitetura Fantástico E caso você resolva se arriscar a ler em árabe Vou dar uma dica importante Eles escrevem ao contrário da nossa escrita que é latina Ao invés de ser da esquerda pra direita Eles escrevem da direita pra esquerda Então o livro também é ao contrário Aqui onde seria pra nós O final é o começo E o começo nosso seria o final do livro deles Tá? E também você lê ao contrário Esse livro aqui eu não faço ideia do que seja Mas tem bastante fotografia pra minha sorte Assim eu posso ver alguma coisinha E a leitura é assim Ela começa aqui Tá vendo? Vai por aqui Que é um título Você vai seguindo até aqui Aí você passa pra página seguinte E vai desse jeito No meu caso E provavelmente no de vocês O negócio é ver fotografia Até o final do livro Entendeu? Olha eu estou impressionado Com o poder do dinheiro Tudo aqui é novo Tudo aqui é lindo Eu tô aqui numa passagem interna Pra outro lado da avenida Tudo com esteiras Tá vendo? Olha esse teto E olha quanta gente Absolutamente lotado Dá licença Excuse me Excuse me Dá licença Não tem ninguém Porque é hora do dia É uma hora quente Agora é uma hora da tarde Talvez no final da tarde No final do expediente Tem mais gente Mas mesmo assim É impressionante Continua impressionado Olha só que coisa linda Pessoal eu vim pro hospital Esse aqui é o Sidra Hospital Um dos melhores hospitais de Doha Mas eu vim aqui não porque eu tô doente não Eu vim ver essas esculturas de bronze Elas são chamadas A jornada da vida São 14 esculturas de bronze Como essa mostrando desde a fertilização Olha ali o espermatozoide ali em cima Depois a divisão das células Até lá embaixo Um menino totalmente formado É lindo Vou mostrar isso aqui no vídeo do viagem comigo pra vocês Não percam Aqui eu tô no final do milagre da vida Desde a concepção lá Até aqui Um menininho perfeitamente saudável Esse é o milagre da vida Mas a jornada da vida Começa aqui né Agora que ele vai ver o que é dureza Um lugar chamado Cidade do Esporte Por quê? Porque aqui está o Estádio Internacional Califa Um estádio que vai ser usado na próxima Copa do Mundo Também está o The Touch A tocha O prédio mais alto do Qatar Também está o prédio 2022 Com essa curiosa arquitetura Se você olhar de frente ou de cima Ele vai mostrar 2022 E também está o Village Mall O shopping Um dos shoppings mais legais aqui do Qatar Então é um lugar bacana Que você pode chegar de metrô E recomendo você visitar a Cidade do Esporte Fica aí com o estádio Olha aí Olha o prédio Que lindo a tocha E bem na frente do estádio Olha aqui que visão linda do estádio Ele é muito bonito Olha Vale a pena vir conhecer Na verdade tudo aqui é muito bonito Eles cuidam muito bem da limpeza Da arquitetura De tudo Muito legal Olha que curioso Nós estamos no shopping Mas mesmo dentro do shopping Tem o chamado Da oração Da mesquita Então em todo lugar Você sabe que é a hora da oração Olha lá É para você não errar mesmo